Olá, obrigado por acessar o nosso canal Emporio Viver Mais. Inscreva-se para ter acesso a novos vídeos. Os benefícios do macarrão Shirataki para a saúde. O macarrão Shirataki é quase inteiramente livre de carboidratos e calorias, e é a opção perfeita para quem quer cortar calorias e perder peso, aproveitando alguns benefícios adicionais para a sua saúde. De diminuir os níveis de açúcar no sangue a reduzir o colesterol e melhorar a saúde intestinal, esse macarrão apresenta alguns benefícios impressionantes para a saúde. Ele também pode ajudar a emagrecer a sua cintura, ajudando a torná-lo saciado e até mesmo reduzindo os níveis de certos hormônios que estimulam a fome. Caso esteja em uma dieta cetogênica com baixo teor de carboidratos, seguindo uma alimentação paleolivre de grãos ou somente procurando formas simples de reduzir seu consumo calórico, acrescentar esses macarrões à sua dieta pode ter um impacto poderoso em muitos aspectos de sua dieta. Ele é produzido pela mistura de água com fibra de glucomanana e uma pequena quantidade de suco de limão para auxiliar no mantimento da sua forma. Ele também está cozido e moldado para formar macarrão. O macarrão shiratake é feito principalmente de água, possuindo cerca de 97% de água e 3% de fibra de glucomanana. Por este motivo, ele é livre de calorias e carboidratos digestíveis, mas fornece muitos dos benefícios fornecidos pela fibra de glucomanana, tornando-se um excelente complemento para a dieta. Se você gostou do vídeo, curta e inscreva-se no canal. Compartilhe com seus amigos e até a próxima!